Não deixa ninguém ouvir isso da tua boca, olha bem pra mim, porque eu vou te falar que agora é uma revelação de Deus pra tua vida, portanto não deixa ninguém ouvir da tua boca o que você vai ouvir agora, olha bem pra mim, tem um tesouro escondido na tua vida, um tesouro financeiro, tá escondido, você talvez até já chegou muito perto e não viu, mas a partir de hoje, ouça bem, não deixa ninguém ouvir isso da tua boca, mas a partir de hoje, esse tesouro será mostrado, revelado, veja bem, você vai tomar posse desse tesouro escondido, e é bíblico o que eu estou te falando, há tesouros escondidos e é Deus que tem que revelar, você já chegou pertinho, você já esteve muito próximo, mas não tomou posse, mas a partir de hoje você vai tomar posse se você crer e se você não deixar ninguém ouvir isso da tua boca, guardar pra você como um segredo, como algo secreto, e eu tenho certeza, entre você e Deus, vai chegar esse tesouro nas tuas mãos, o tesouro escondido que está na tua vida, toma posse, coloca nos comentários, eu tomo posse, curte esse vídeo e segue esse perfil e que Deus abençoe.